Olá pessoal, se bem com vocês? Estou muito feliz de ter vocês aqui no canal de novo, muito obrigada por estarem aqui sempre acompanhando, obrigada por estar fazendo aqui o nosso canal crescer. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu posto 3 vídeos novos por semana, dou muitas dicas de fotografia, eu compartilho vlogs da minha vida molhando no Caribe, pois é, moro numa ilha no Caribe, e outras coisas aleatórias por aí também. Mas enfim, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dê seu joinha já, assim, de cara, já pra... lá vou fazer uma coisa boa hoje, já vou dar um joinha de cara lá pra ela. Bom, então hoje é mais um vídeo da nossa série Hashtag Saindo do Automático. Se você não viu o nosso primeiro vídeo da série, pode clicar aqui do lado pra você assistir. O primeiro vídeo da série foi sobre ISO, explicando o que é ISO, como usar o ISO, e entender um pouquinho sobre como usar ele nas sessões de fotos e tudo. Então hoje, eu falei que nós temos os três pilares da fotografia que nós vamos conversar nessa série. Não só esses três pilares, vão ter várias outras coisas que a gente vai falar na série Hashtag Saindo do Automático, mas são os três principais. Então, ISO, foi falado semana passada, abertura e velocidade. Então hoje nós vamos falar sobre abertura. Se vocês já viram essas fotos com fundo desfocado, ou então boca, que é fotos assim. Inclusive, eu fiz um vídeo super legal ensinando vocês a fazerem um boca de coraçãozinho, super bonitinho no fundo. Se vocês já não viram esse vídeo, é um vídeo bem antigo no canal. Então, acompanha aqui esse vídeo se você quiser aprender a fazer boca de coração. Enfim, o que é abertura da lente? Vocês já repararam que na lente sempre vem, por exemplo, 50mm, é o que eu tô usando agora pra filmar. 50mm, daí tem lá 1.2, ou então 1.4, 1.8. O que é isso? Esse é o máximo que a sua câmera vai abrir. Quanto menorzinho for esse número, mais desfocado suas fotos vão ficar no fundo. Eu amo isso. Quanto menorzinho o número, mais, assim, nítido as suas fotos vão ficar. Porque aí você vai conseguir tirar tudo do fundo e só focar no seu cliente, na sua foto, na pessoa. Vocês entenderam. Então, abertura é uma coisa que no começo me confundia bastante. Por quê? A regrinha de abertura é o seguinte. Pega aí o papelzinho, já anota. Porque é uma coisa que pelo menos me confundia. Então anota pra você ler várias vezes pra depois não se confundir mais. Quanto menor for o seu número de abertura, maior vai ser a sua abertura da lente. Ou seja, mais luz vai entrar. Quanto maior for o seu número de abertura, menor vai ser a abertura da sua lente e menos luz vai entrar. Também nessa mesma nota, quanto menor... Vamos pensar assim comigo. A gente colocou lá um número bem pequenininho de f-stop. Vamos lá. Colocou f-1.2, o menorzinho lá da lente. Desculpa. Então colocou f-1.2, o menor da lente. O que vai acontecer? Vai abrir pra caramba. Não vai? A lente, então... Aqui na regra que a gente falou, quanto menor, maior vai ser a abertura da lente. Então, vocês já pingaram colírios pra dilatar a pupila? Se sim, o que acontece? Quando a gente dilata a pupila e ela fica grande, a gente vê tudo desfocado. Parece assim, você parou de enxergar que tá tudo desfocado. É a mesma coisa. Quanto maior ficar a abertura da lente, mais desfocado vai ficar seu fundo. E quanto menor for a abertura da lente, menos luz vai entrar. Então, mais focado vai ser o seu fundo. Então é como se fosse o olho. A lente, ela se compara muito com o olho humano. Então é só você sempre pensar isso. Você quer seu fundo inteiro desfocado, quer ter aquele efeito super bonito dos fotógrafos? Coloca o menor número possível na sua lente de f-stop. É só assim que você vai fazer esse efeito. Nada de fazer Photoshop lá pra tirar, sabe? Ou esses aplicativos que deixa tudo assim, desfocado. Não, gente. Vocês fazem isso na sua câmera mesmo. Coloca o menor número do f-stop e você vai ter esse fundo desfocado. Simples assim. Então, a abertura funciona pra isso. E pra que mais? Pra luz entrar. No outro vídeo a gente falou muito sobre ISO. Que ISO controla quanta luz vai entrar. Então é a sensibilidade da sua câmera à luz. Então se tá muito escuro lá fora, você vai colocar um ISO cada vez maior. Mas a abertura da câmera também ajuda isso. E lembra no outro vídeo que eu falei pra vocês? Vocês não quiserem colocar um ISO muito alto pra não ter muito ruído? Eu ia explicar pra vocês hoje. Então, é aí que entra a abertura da lente. Por quê? Se você coloca a abertura da lente 1.2 ou 1.4, por exemplo, ela já vai estar recebendo bastante luz. Então ela não necessita que você use um ISO tão alto. Por quê? Porque ela já vai estar recebendo luz, então isso vai compensar. Então assim você vai ficar equilibrado. Você não precisa usar um ISO tão alto pra não ficar ruído. E você é só equilibrar com a abertura que os dois vão ficar certinhos. Você vai ter a sua foto super iluminada, sem muito ruído. Então eu vou colocar aqui pra vocês agora um exemplinho de fotos que eu tirei com diferentes tipos de abertura pra vocês verem a diferença. Então, vamos lá ver. Bom, eu quero que vocês reparem nessa filmagem. Ela foi filmada com F1.4. Olhem o fundo, tá bem desfocado. Nem dá pra ver nada. Agora, olha essa. Foi filmada com F7. Agora vocês já conseguem ver o fundo, né? Conseguem ver as cadeiras e tudo. Porém, nessa filmagem eu alterei o ISO e a velocidade. Se eu tivesse continuado com a mesma configuração que eu usei na primeira da F1.4, quando eu mudei pra F7, esse seria o resultado que você teria. Então aqui vocês podem ver nitidamente a diferença. Então, ali na primeira foto, F1.4, vocês não conseguem ver nada. F4.5, vocês conseguem ver mais ou menos. E conforme eu vou aumentando o número do meu F-Stop, mais nítido vai ficando o fundo da foto. Porém, nessas fotos eu fui mexendo no ISO, eu fui mexendo na velocidade do obturador pra que a foto, mesmo com o fundo nítido, continuasse clara. Então aqui eu coloquei um exemplo pra vocês de 4 fotos que eu coloquei com abertura de lente diferente, porém ela está com o mesmo ISO e a mesma velocidade. Então as 4 fotos estão com o ISO 640 e a velocidade 1 barra 800 por segundo. Então vocês podem ver que se eu não mudo o ISO e não mudo a velocidade, quando eu mudo a minha abertura, a foto vai ficando escura. Nessa última foto, como o meu F-Stop está bem grande, lembra? Isso quer dizer que a abertura da lente está bem pequenininha, tem pouca luz entrando. Então o que eu preciso? Eu preciso colocar um ISO maior e uma velocidade menor pra que essa foto fique mais clara. Por isso não perca o meu próximo vídeo que vai ser sobre velocidade e aí nós vamos poder juntar os três. ISO, abertura e velocidade e vocês vão entender perfeitamente e eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar fotos perfeitas. Então se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem com vergonha, é só perguntar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que é abertura, como usar a abertura e como ter aquele fundo desfocado, lindo, que todos fotógrafos usam. Então se vocês curtiram, aprenderam pelo menos alguma coisinha, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos pra eles também aprenderem a fazer essas fotos com fundo desfocado, ok? Então, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tá com o fundo todo desfocado e olhou e falou Nossa, é que eu só pensei, eu te deixo todo desfocado, você não vai desfocar muito bem. Não é porque eu não sei focar, na verdade, é porque eu sei focar que o fundo ficou assim, queridinha. Tchau!